Galera, eu estou aqui com o Samsung Galaxy M14 5G. Esse aparelho aqui é um aparelho custo-benefício. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 5 motivos para você estar adquirindo o Galaxy M14 5G. Fala galera, aqui quem fala é o Clover. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui. Você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelhos celulares. E galera, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o M14 5G e vou estar falando para vocês 5 motivos aí para você poder estar adquirindo o aparelho. E eu acho que tem gente que tem muita dúvida se ele vale ou não vale a pena. Então nesse vídeo você vai descobrir se esses 5 pontos que eu considero muito fortes do aparelho são suficientes para você fazer a sua compra, beleza? Antes de iniciar o vídeo, eu sempre falo que se caso em algum momento do vídeo você queira estar adquirindo o M14, vou deixar links na descrição e no comentário fixado. Comprando aqui você dá aquela força, beleza? Então galera, vamos parar de delongas e de enrolação e já vamos conferir aqui 5 motivos para você comprar seu M14 5G. Então galera, o primeiro motivo para você estar comprando seu M14 5G são seus recursos, tá? Galera, o M14 5G além de ser um aparelho muito barato, nós vamos falar mais sobre isso à frente. Ele é um aparelho que tem recursos muito interessantes como NFC... É bagaço, hein? Como eu estava falando, galera, além dele ser um aparelho com ótimo custo aí, ele é um aparelho que tem muitos recursos, tá? O aparelho possui NFC, possui o recurso de pasta segura que muitos inscritos procuram saber se tem ou não. Ele também é um aparelho que tem suporte a 5G, isso também é um ponto muito interessante no aparelho. Então, aqui já é um ponto muito interessante, tá? Os recursos do M14 5G são recursos bacanas para um aparelho que é mais em conta, que costuma não vir nos aparelhos da Samsung, tá? Recursos NFC, pasta segura, só costumam vir naquelas linhas mais caras ali. O M14, por sua vez, tem isso aí, tem o recurso 5G, ele também tem o Wi-Fi 5G, que é aquele Wi-Fi que tem a navegação mais rápida, coisa que vocês também gostam bastante. Então, o primeiro motivo aí para você estar comprando o seu M14 5G são os recursos que ele possui. Bom, galera, o segundo motivo para você estar comprando o seu M14 5G aí é a sua bateria, tá? Galera, o M14 5G, ele vem com uma bateria absurda de 6.000 mAh. Galera, a gente está falando de um aparelho custo-benefício. Uma bateria de 5.000 mAh já é suficiente para um aparelho que vai ter processadores mais básicos, que vão ter especificações que não demandam tanta energia dele no dia a dia. Mas se vier mais, é melhor. E nesse ponto aqui, o M14 brilha demais, porque ele tem 6.000 mAh de bateria. É um celular que provavelmente vai dar autonomia para mais de um dia aí. Não vou falar, no geral, um dia e meio ou dois dias, porque vai variar do uso de cada usuário. Mas sim, galera, aqui tem bateria para bastante tempo aí. Bom, galera, eu já estava indo para o terceiro motivo para você estar comprando o seu M14 5G. Mas antes, eu vou pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, Se esse vídeo está agregando para você, galera, vocês já sabem, né? Eu peço de coração que você deixe o like e se inscreva. Isso ajuda muito. Estamos crescendo a comunidade aí. Como eu falo sempre nos vídeos, eu sou grato a todos. Realmente sou muito grato, de coração mesmo. Sempre procuro estar deixando uma mensagem para vocês na comunidade lá, falando que eu amo vocês, porque vocês motivam meus sonhos e motivam meu trabalho também, beleza? Então, se você é novo aí, deixa o like e se inscreve e seja bem-vindo à comunidade. E agora, partindo para o terceiro ponto aí positivo do Galaxy M14 5G, galera. Ele tem um processador da Exynos 1330. Eu sei que a galera já torce o nariz quando fala Exynos, mas eu vou bater nessa tecla novamente, galera. Os aparelhos estão vindo com processadores Exynos, mas a gente tem que levar em consideração que são processadores que estão melhorando a cada geração. E o Exynos 1330 me agradou muito nos testes que eu fiz, até para jogos ali, tipo Call of Duty, Assault 9, o próprio Free Fire. O aparelho rodou super de boa, tá? No Call of Duty ele até foi nos gráficos mais pesados ali. Foi bem fluido mesmo, me agradou muito, tá? Aproveitando para voltar um pouco do recurso lá que eu falei no início, ele tem tela de 90 Hz, então para quem quer jogar junto com esse processadorzinho bacana, mais a tela, o aparelho vai ser mais fluido, mais rápido, tá? Isso aqui me agradou muito, tá? O processador dele. Vou fazer o seguinte, se você tem dúvidas, né? Que eu sei que tem muita gente que queria, ah, eu queria Qualcomm, queria MediaTek. Vou deixar um link de um vídeo que eu fiz jogando, Call of Duty nele, para vocês poderem baixar o vídeo e conferir com calma. Mas sim, vale a pena um aparelho aí, mesmo tendo um processador Exynos 1330, esse processador me agradou muito, tá? Fora que ele tem um suporte ao 5G já dito aí. Quarto motivo para você estar adquirindo o seu Galaxy M14, galera, é o design, tá galera? Os aparelhos da Samsung esse ano estão muito parecidos. Então assim, a sensação que você está aqui é de estar com S23, um A54. Tudo bem, não é? Mas parece que esse ano aí a galera ficou numa preguiça de trabalhar em design. Falou, lança tudo igual e já era. Então assim, o aparelho é bonito, o seu bloco de câmera aqui, ó. Lembra um pouco as linhas Galaxy S23 aí, que a galera ficou bolada por conta disso, né? Que o aparelho, ele tem essa semelhança aí. Se você usa o S23, parece que você está com o M14. Mas, de toda forma, é um ponto que, pra quem não está podendo com o S23, vai poder recorrer um aparelho aí, pelo menos na traseira, esse é o bloco de câmera, deixa eu mostrar pra vocês de perto. Parece bastante, tá? A traseira, a frente condena com esse entalha em gota. Mas o aparelho é muito bonito, galera, de verdade mesmo, tá? Essa resenha que eu estou levando com vocês aqui é um vídeo pra ser mais leve, mas de toda forma me agrada, o aparelho tem biometria, vai ter entrada pra dois chips e mais cartão. Então sim, o aparelho é muito bonito também. E bom, galera, o quinto e último motivo pra você estar comprando um M14 5G e pagar, que está com o S23, né? É a questão do preço, galera. O M14 5G, como eu já disse tudo que ele tem aqui de interessante, é um aparelho que está na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.300. Por esse preço, o aparelho vale a pena, tá? Principalmente porque ele traz recursos interessantes, como processador, o próprio 5G, que alguns aparelhos nessa faixa de preço dele, não tem. Um exemplo, por exemplo, o Redmi Note 12, tem uma versão que é mais barata, R$ 1.100, R$ 1.200, não possui 5G. Pra quem está buscando esse recurso, ele passa a ficar interessante. Também é o Samsung, pra quem agrada mais aí da marca. Então, é isso. O preço do M14 é mais um atrativo aí e é o nosso quinto motivo pra você estar comprando o seu. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu tenho conseguido agregar pra vocês aí. Se você gostou do M14, comente aí o que você achou dele aí, beleza? Se caso você gostou dele, ele vai estar adquirindo. Se você puder adquirir pelos links que eu deixo na descrição, dá uma força pra mim continuar trazendo o meu conteúdo, tá? Mas vocês já sabem, né? Independente disso, vocês têm que comprar onde tem mais barato. Independente disso também, eu nunca vou desistir, tá? Sempre vou estar trazendo conteúdo pra agregar pra vocês aí. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sanado as dúvidas de vocês, que tenha sido um vídeo bastante informativo. Obrigado a todos que ficaram até aqui, galera. Até a próxima. Valeu, aguardo vocês e... Fui! Fui!